Fica muito ligado que vai rolar a apresentação da Esquadrilha da Fumaça neste domingo. E quem vai contar pra gente é Matheus Caldas no Minuto 1. Boa tarde, Alex, Léo e pra você que tá acompanhando o Universo. Olha, lá no Aratuom vocês vão ver que a Esquadrilha da Fumaça irá realizar uma apresentação especial em Salvador durante as comemorações do bicentenário da Independência do Brasil na Bahia. A mostra dos aviões da Força Aérea Brasileira acontecerá na manhã do domingo, dia 2 de julho, e poderá ser assistido no Centro Histórico aqui da capital baiana. Pra mais detalhes sobre a apresentação, acesse o aratuom.com.br. Léo, Alex, volto com vocês aí no Universo. É isso aí, Matheus. Muito obrigado pela sua participação.